Apesar de muitos desentendimentos no Oriente Médio, uma coisa é unânime por lá. Trata-se do falafel, esse delicioso bolinho de grão de bico que faz sucesso no mundo inteiro. Mas, você aí em casa sabe o que é falafel? Será que as pessoas na rua sabem o que é? É o que a gente confere agora no Waze Echei Lota. Sabe me dizer, o que é isso aqui, cara? Não conheço. Bolinho de carne. Sei lá, uma bomba. Uma bomba? Uma esfirra, deve ser um bolinho de carne, sei lá, uma mistureba. Uma mistureba de esfirra com um bolinho de carne. Birute com um bolinho de arroz, não sei. Carne moída, mostarda, aqui. Eu imagino que esse seja a base de peixe. De peixe? Já viu isso aqui na tua vida alguma vez? Não. Primeira vez? Primeira vez a gente não esquece, né? O senhor sabe como é que é o nome desse lanche aqui? Não. Sei não. Deve ser um prato judaico, caché. Saberia te dizer, isso é falafel? Falafel. Não, nunca vi não. Você tá comendo um falafel? Ah, eu ia te perguntar se a senhora sabia o que era isso aqui. É um falafel. Eu já comi muito dele. Falafel? Meu Deus, o que é isso? É um bolinho, como se fosse um bolinho de acarajé, só que em vez de ser feito de feijão fradinho, ele é feito de grão de bico. Deve ser muito bom. O falafel pode ser servido sozinho ou num sanduíche, que pode ser feito na pita ou na lafa, o pão folha. Eu não costumo comer mais assim, porque tem que abrir um enorme de uma boca. Então eu como no pratinho. Ah, então, exatamente. Escolho os legumes que eu quero, entende? Entendi. É muito gostoso, muito saudável. E além de agradar aos amantes da comida mediterrânea, o falafel caiu também nas graças dos vegetarianos. Até porque é bastante saudável, já que o grão de bico é uma ótima fonte de proteína, vitaminas e sais minerais. Rico em fibras e com baixíssimo teor de colesterol. É uma delícia. Natural, não tem carne, é para vegetariano. Bom, né? Para quem é vegetariano. E para quem não é também, né? Não há dados concretos sobre a origem do falafel. O que é certo mesmo é que ele é tão popular no Oriente Médio que existem milhares de estabelecimentos que já comercializam o quitute. Até no McDonald's ele é vendido. Israel adotou o falafel, que é hoje em dia o prato típico principal do país. Você imagina de qual região ser isso aqui? Não. E daqui não é. São Paulo não é. Israel? Israel? Seria um Israel ou uma coisa assim? O falafel é procedência de Israel. Lá tem falafel cheio, viu? O quiosco com falafel. Quando chega para Israel, a primeira coisa que você quer fazer é comer um falafel. E o ex-exeilote de hoje veio aqui numa lanchonete especializada em falafel para entender como é que ele é feito, né? Vambora! Então, o bolinho do falafel a gente faz com grão de bico. A gente deixa o grão de bico durante 12 horas na bacia com água. Depois nosso magia supervisiona, vê se está tudo limpinho. Depois trituramos eles, misturamos com especiarias, fazemos com um bom tempero. Depois de fazer as bolinhas na nossa maquininha de falafel e fritá-las, agora é a hora do lanche. E o seu, como é que vai? Vai completo? Além das bolinhas de falafel, é claro, no sanduíche também vai rumus, que é a pasta de grão de bico, harif, que é a pimenta, repolho, pepino azedo, a saladinha israelense de pepino e tomate, mat burra, que é um molho picante à base de tomate, pimentão e alho, e para finalizar, a trina, o molho à base de gergelim. Olha, olha que beleza, minha gente. Está com a cara boa? Está bonito. Está com fome também, né? Falafel. Falafel? Falafel. E, então, quer dizer que o pessoal... Você vai comer o falafel ou você só comprou para mostrar? Esse nem. Bom, e depois de trabalhar pra caramba, né? Agora, nada mais do que justo de eu fazer minha boquinha. Então, com licença, bom apetite e até semana que vem. Tchau, tchau.